O solo é o maior patrimônio que o produtor rural possui e você sabia que 33% desses solos do mundo estão degradados? Você pode contribuir para mudar parte dessa triste realidade participando do curso de manejo e conservação de solos em propriedades rurais do Senar Paraná. No curso você conhecerá os tipos de solo da sua propriedade, bem como as suas fragilidades e potencialidades que eles podem te oferecer. Você aprenderá também técnicas que ajudarão na tomada de decisão sobre o manejo correto a ser adotado para cada tipo de solo. O curso tem como finalidade preparar os produtores e trabalhadores rurais sobre a maneira correta de manejar o solo, tanto na teoria quanto na prática. Durante dois dias, ou seja, 16 horas, os participantes conhecerão os perfis do solo, avaliação da capacidade de uso do solo, aptidão agrícola, processos de degradação do solo e os controles e também o tipo de erosão e compactação do solo, entre outros assuntos. Após a aula teórica, os participantes ficarão quatro horas, ou seja, meio período em sua propriedade, junto com o instrutor, identificando as situações e problemas e podendo tomar decisões técnicas para melhorar ou conservar as qualidades naturais do seu solo. São técnicas que melhoram a capacidade produtiva do solo, gerando maior rentabilidade e qualidade de vida para a sua família. Quer saber mais sobre este curso que o Senar Paraná pode ofertar para você? Procure um sindicato rural ou um escritório regional do Senar mais próximo de sua localidade ou acesse o aplicativo do sistema FAEP Senar.